Quanto será que os artistas sertanejos estão lucrando aí com as lives sertanejas, rapaz? Será que é muito din-din, gente? Gira a vinheta! Rapaz! Bem pior que eu, qualquer que não deixa eu... A outra é bonita, bom, eu sou o Mineiro Benquist. E eu sou a Juliana. Você está aqui no canal TV, meu sertanejo. O canal mais sertanejo do Brasil. Quem é vivo sempre aparece, né? Juliana, por conta da quarentena, ela está aparecendo um pouco aqui no canal, mas ela não saiu do canal não, tá? Continua sócia aqui do canal. Até porque, gente, eu estou ali, eu não sei, não pesquisei, mas eu estou no grupo de risco, porque eu tenho alguns probleminhas respiratórios. Rimite. Então, é, é crônico, então se eu pegar o que está rolando aí... Complica. Complica a minha vida, por isso que eu estou tomando esse cuidado, mas estou com saudade aqui do canal, já deixa seu like, se inscreva, a gente quer bater 550 mil inscritos. Nem estou acostumada a falar esse tipo de número, não tenho nem roupa para isso. Quando você apareceu no canal aqui, a gente está com 300 mil. É, eu dei uma parada no tempo e voltei, gente. Tem que parabenizar a mim também, né? Parabéns, amor, você é demais. Admiro muito você, você sabe. Segue a gente lá no Instagram também, turma, e bora, que é conteúdo bom para vocês. E já vai comentando aí, rapaz, o que você ia fazer com o dinheiro de cada live aí? Ah, eu ia pôr silicone, caramba, que silicone caro, pô, pera aí. Bom, turma, você sabe aí que as lives estão dominando o mundo da música, todo mundo aí assistindo, todo dia tem live aí, né? Então a gente separou as principais lives aqui para mostrar para vocês quanto que rendeu de visualização no cash ali para eles, até porque em relação a patrocínio a gente não consegue falar sobre isso. Por quê, Juliana? Porque o patrocínio, gente, ele está incluso ali o valor no Media Kit. Então, para a gente ter acesso ao Media Kit, ou alguém tem que vazar para a gente, esse Media Kit, ou o próprio empresário, a própria assessoria mandaria. E isso não é o que está acontecendo, a gente teve acesso a um Media Kit. E a média, quanto é? Até 500 mil reais que você pôs sua marca lá, gente, olha. Só para você ter uma noção. Então vamos bater em cima das visualizações, que é o que a gente manja. E vamos começar com eles, rapaz. Bruno e Marrone foi um destaque à live deles aí. Eles que não foi recorde de visualização e nem de pico simultâneo, porém teve uma média de visualização muito alta e muita gente falando bem da live deles. Teve muito engajamento. Bruno e Marrone, durante a live, deu um show, assim, de desenvolvimento, né? De piada, de brincadeiras. E isso rendeu muitos memes pós-live. Então o desenvolvimento deles continuou com a imagem mesmo. A galera que curte Bruno e Marrone foi embora, assim, nos memes. Vamos explicar aqui para vocês. Nem todas as visualizações são monetizadas. Aqui no nosso canal a média é 78%. Dos canais dos artistas, certamente é mais qualificado. Isso tende a chegar a 85% por conta da relevância, por conta que tem uma gravadora por trás. E também porque, por exemplo, você pega o Bruno e Marrone e eles cantam as músicas de patrimônio deles. As músicas deles. Então a monetização eles dividem com a gravadora. Eu e o Milha, a gente fala sobre outros artistas. Então é meio que a gente cuida do conteúdo de outras pessoas também. Então pode diminuir um pouco a monetização. Bruno e Marrone bateu 28 milhões no total até o momento, né? Em relação a visualizações. Então se a gente pegar 78% deste valor, dá 21 milhões 840 mil visualizações monetizadas. Certo? Para a gente converter isso em dinheiro, como é que a gente faz? No YouTube existe o CPM. O CPM é custo por mil visualizações. A média aqui do canal está a 90 cents a 1 dólar aqui do nosso canal. A gente colocou 1 dólar e 50 cents dos artistas, porque o CPM deles certamente é mais qualificado que o de outros canais. Até porque para o YouTube os canais desses artistas geram mais receita. Então eles dão uma valorizada a mais nesses canais grandes, né? Então grava aí, ó. O CPM, mil visualizações, 1 dólar e 50 cents. Certo? Então se a gente pegar as visualizações monetizadas do Bruno Marrone, que foram 21 milhões 840 mil views, convertendo em dólar, daria 32 mil 760 dólares, rapaz. Quase 33 mil dólares dá. Exatamente. Convertendo já em um real, que o dólar está em alta. Na verdade, o dólar está em 5,65, 5 e pouquinho. Dá 123 mil 396 reais. 123 mil reais aí rendeu aproximadamente, tá? Igual eu falei aqui, o CPM pode ser menos. Mas ali é a média de 123 mil reais, rapaz. É, gente, é uma quantidade muito alta. A gente sabe que isso só está acontecendo, gente. Essa quantidade é altíssima, né? 123 mil reais é muito dinheiro. Porque o dólar também está lá em cima, né? É, tem isso. Se você converte muito, até um canal pequeno, está começando a ter uma receita um pouco maior por conta do valor do dólar, né? Então, além dos patrocínios, além de tudo, essa é a receita estimada na live do Bruno Marrone. E é claro que eles merecem, eles adquiriram muita ajuda ali pra quem precisa. E toda aquela estrutura que vocês estão vendo vai muito dinheiro também. Verdade. Por mais que eles tenham patrocínio, tenham geralmente um empresário, a gravadora patrocina também. Mas, gente, é isso, é o trabalho deles, né? Eles não estão vendendo show no momento, então... E não que todo esse valor vai pro bolso do Bruno e do Marrone. Com certeza não, é. Tem gravadora, tem empresário, tem muita coisa aí por trás. Músico, tem muita coisa por trás. Mas é isso que grandes artistas acontecem, pessoas muito bem-sucedidas. Tudo que eles tocam, sai dinheiro, dá sucesso. Exatamente. E os próximos, né? São um dos líderes aí das lives, Jorge e Matheus, que bateram 36 milhões de visualizações até o momento desse vídeo. Com base lá nas porcentagens de monetização. Eles monetizaram 28,8 milhões de visualizações. Então, a gente vai monetizar a partir dessas 28 milhões, tá bom? Que com o CPM, a gente calculou que dá 42.120 dólares. É grana pra caramba, né? Ave Maria, já é praticamente... 42 mil dólares, se você for olhar bem... Nossa Senhora, é muito... É uma graninha muito boa. Não, e se você converter pro real, aí lascou tudo. Aí, convertendo pro real, né? Naquela coisa dos 5,75 reais, tá? O dólar. 238.150 reais. Então, deu quase 240 mil reais. Aí, até agora, a live do Jorge e Matheus. Isso só em monetizações do YouTube. Tem patrocínio do Rafa, que tinha lá, da Claro, Brahma, né? Isso. Só, só... Como se eles lançassem um clipe no YouTube, por exemplo. É isso que tá rendendo. E até porque, também, a gente tem que olhar que os vídeos de live são grandes. Eles passam de duas horas. Isso também influencia nos ganhos. Então, pode ser que seja muito mais alto que isso. Exatamente. Porque quanto maior o vídeo, mais tempo a pessoa fica no vídeo, também tem influência na monetização. Exato. Próxima dupla aí, Henrique e Juliano, também teve uma média muito alta aí de views. Foi muito bacana a live deles, principalmente, né? Arrecadaram bastante, que é o intuito, né? A gente tá falando aqui por conta de curiosidade, de quanto que eles ganharam de visualização. E pra quem gosta, né? Dessa coisa do YouTube. O YouTube é uma empresa, tem toda uma funcionalidade por trás. Exatamente. Então, vamos aí com a dupla Henrique e Juliano. Eles fizeram 21 milhões de visualizações. Se a gente pegar aí 78% de views monetizados deste 21, sobra 16,38 milhões de visualizações monetizadas. Convertendo isso no dólar, lembrando o CPM, 1,50 dólar, né? 1 dólar e 50 centos aí por mil visualizações. A gente chega no valor de 24.570 dólares. Então, quase 25 mil dólares aí pro Henrique e Juliano. Convertendo isso pro real, rapaz, você sabe que o dólar tá em alta. Henrique e Juliano levou aproximadamente 138.820 reais. Então, aí, praticamente 139 mil reais só de visualização do Henrique e Juliano. Pois é, pessoal. Agora a gente vai falar dele, né? O Gustavo Lima, que foi uma pessoa que bateu muitos recordes. Eu considero o Gustavo Lima como pioneiro das lives, das lives profissionais. Ele já tem duas, né? A primeira que rendeu 10 milhões de views, esses dados aqui foram que a gente salvou porque o Gustavo Lima teve um probleminha e acabou tirando essas duas lives do ar. Então, a primeira bateu 10 milhões de views, 7,8 milhões são monetizadas e rendeu 11.700 dólares, tá? É, quase 12 mil dólares aí na primeira live. E o que rendeu 66.105 reais. Então, é uma graninha muito boa, né? Pra primeira live, né? Pra primeira live, que o pessoal ainda não tava acostumado ali, pegou todo mundo meio que de surpresa com tudo. E aí, agora que a gente vê a diferença pra segunda live. Já na segunda live, o Gustavo Lima bateu 52 milhões de visualização, já que na primeira ele bateu 10, nessa ele bateu 52 milhões, né? Até ele cortar, até derrubarem o vídeo dele lá e tudo mais. Disso, a gente tira 40 milhões de visualizações monetizadas. Convertendo isso pro dólar, lembrando o CPM, 1 dólar e 50 centos. Ele leva 60.840 dólares. 60 mil, quase 61 mil dólares aí o Gustavo levou nessa segunda live. Convertendo pro real, papai? Pelo amor de Deus, dá pra comprar um apartamento. Ó, ele ganhou 343, 746 mil reais. Então aí, praticamente, 344 mil reais na segunda live do Gustavo Lima. O Gustavo Lima poderia ter ganhado muito mais se continuasse com o vídeo lá, né, gente? Isso é bem chato. Ele deve ter ficado chateado. Não pelo dinheiro, porque eu acho que ele não precisa tanto, assim. Mas a questão de ter sido um trabalho, sabe? Um pioneiro, fica pra história, né? Enfim, ele foi o pioneiro das lives. Isso foi bem chato. E é legal também falar que isso é só de visualização. São 344 mil reais só de views, fora patrocínio que tinha de arroz, tinha de cerveja, tinha um monte de café, tinha um monte de patrocínio lá na live do Gustavo. Então eu não tenho dúvida que ele levou mais de 2, 3 milhões aí na live dele. Vamos lá, da rainha, né? Ela que bateu os recordes. Gente, no meio dessas lives, assim, no ranking, vocês vão encontrar a Sandy Junior e tudo mais, como eles não são sertanej, a gente preferiu não citar pra não perder tempo, tá bom? Mas o Sandy Junior também tá no ranking. Pra encerrar, a ela que bateu os recordes aí de picos simultâneos de visualização. A rainha, Marília Mendonça, né? Que é a mulher dos recordes aí na live. Ela bateu 54 milhões de views, né, até o momento. E monetizou, desses 54 milhões, 42,12 milhões de views. Então, essa é a receita dela, que rendeu, gente, 63.180 dólares, tá bom? Convertendo pro real, 356.967 reais. Quase 357 mil reais aí, Marília Mendonça desembolsou. Lembrando que não é cravado esse valor, é uma estimativa. Não vai variar muito, não, vai variar pouco, ali pra cima ou pra baixo. Certeza que é sempre pra cima, porque é live, você fica muito mais tempo na live. Então, foi muito bom aí pros artistas sertanejos, também muito bom pra população que tá precisando por conta das arrecadações. Tem, a equipe deles é muito grande, tem muito músico parado deles, né? Então, ajudou. Caminhoneiro, então ajudou também com isso, foi muito bacana, né? Isso, gente, esse vídeo ele só prova como as lives da música, vamos falar, as lives sertanejas do nosso canal de sertanejo, é um negócio perfeito, tá? Ele é um negócio que ele vai monetizar pro artista, pra gravadora, pra equipe. Provavelmente você vai contratar uma equipe de vídeo, aí a equipe de vídeo também, todo mundo ganha o seu salário. Você consegue arrecadar dinheiro pra quem precisa, você consegue fazer um salarinho. Então, assim, dá certo pra todo mundo, todo mundo sai ganhando, o artista consegue entregar o trabalho dele na sua casa, você não paga por isso. E ele recebe da mesma maneira, entre aspas, né? Claro que Marília Mendonça e Gustavo Lima estariam recebendo muito mais se estivessem fazendo shows. Mas vocês entendem que ninguém sai perdendo nas lives, é isso que eu queria que vocês entendessem. Eu achei muito sensacional isso, a Marília conseguir subir aí o nível, né? Deixou todo mundo pra trás, ficou mulher, gente. A mulher sozinha conseguiu. E é claro que tem muitos artistas que também estão aí no ranking de grandes proporções. Maiara e Maraiz, a Simone e Simara, senão o vídeo ficaria muito grande se a gente falasse de todo mundo, né? Exatamente. Se vocês gostarem, a gente pode fazer uma parte 2 com outros artistas que a gente não citou. Lembrando que a gente tem um quadro de quanto ganha no YouTube. Se você tiver curiosidade pra saber os ganhos normais de cada artista no YouTube, a gente tem um quadro aqui. Exatamente. Então é isso, galera. Tchau, obrigada. Aperta no botãozinho vermelho, ó. Uhul! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.